Sobre a Alice Melo do Facebook, doutor, eu acho que estresse, aborrecimento e tristeza são piores do que alguns alimentos para alimentar o câncer. É, então, boa pergunta também. Essa é uma pergunta recorrente. Tem muita gente que associa sentimentos negativos com a doença. Depressão, estresse, mágoa e tal. E o que a gente sabe é que não existe relação causal. Não é isso que deflagra nem inicia a doença. Então, existe uma certa dúvida. Até agora eu li um artigo sobre estresse e depressão durante o tratamento. Que potencialmente pioraria o tratamento. E tem N explicações, né? Os caras tentam ligar com coisas hormonais, mas pode ser basicamente porque a pessoa não se trata direito, né? Em depressão, estresse não vai no hospital, não toma remédio direito. Entendi. Mas causar a doença, a gente tem muito pouca evidência de que estresse, depressão, mágoa causa essa doença. Em outras doenças, tipo doenças reumatológicas, a gente sabe que situações estressantes e depressão, às vezes são um gatilho da doença. Não é que causa a doença, mas a doença está armada ali. Por exemplo, atleta de reumatóide, lúpus, várias doenças auto-imunológicas, né? Aí a pessoa passa por um estresse gigante e ele deflagra a doença e a doença começa, tá? Mas não é o estresse que ele causou, ele só soltou o gatilho, tá? Para câncer a gente não tem esse dado, tá? Então, também é importante saber isso porque muitas vezes a gente relaciona e acha que você causou porque você estava estressada. A gente escutou muito isso, sim. Eu escuto em mim esse paciente. Ah, porque você guarda muito para você e as suas mágoas aí aparecendo câncer de mama. Quer dizer, além de estar câncer de mama, passar por um tratamento, tem que ficar escutando o que foi ela que causou porque se tivesse xingado os outros e dado uns berros na rua, não tinha causado doença, né? Não é por aí, tá? Acho que é a primeira reação da pessoa. E obviamente, gente, não vai ter nenhuma mulher, nenhuma, que vai ter um diagnóstico e falar assim, ah, que feliz que eu estou hoje, tá? Então, todo mundo vai estar triste, deprimido e tenso quando você tem um diagnóstico de câncer, tá? Então, a gente associa, obviamente, com esse sentimento, mas saiba que não é isso que causa, tá? Não estou falando para viver com esse sentimento também, mas é melhor não tê-lo, né? Mas não se culpem achando que foi isso que causou a doença, porque não temos nenhuma evidência nesse sentido.